E sim, falar em ladrão, o cara roubou, roubou, no último dia 12 agora, sabana passada, um som, um bom box, aquele ó, um JBL, o cara não quis pegar um raidinho de pilha não, o que é que ele quis pegar? Ó, 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 ao vivo aí, ó, dois maletas, vai pegar, vai roubar, atenção, mentira da linha, mentira do óbvio, amor de Jesus aqui, ó, 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 lá vai, vai pegar, pegou, pegou, ó, dois caras, eles compraram um travesseiro pra tapear e botaram o JBL dentro, ó, repara, ó o travesseiro, ó aí, ó, atenção, eita, rapaz, quem foi? Olha, tá em todas as redes sociais, viu? Todo mundo já tá sabendo, eu fosse esses dois caras, meu irmão, eu fosse vocês ia entregar, eu fosse vocês ia entregar, olha, foi no armazém Paraíba da Aristide Lobo, rapaz, vocês dois são doidos, é, meu irmão, vocês não tem juízo não, é, eles não quiseram botar um raidinho de pilha não, né, foi do centro, quiseram botar um raidinho de pilha dentro não, botaram um, um som, um bom box daquela, olha, hein, botaram um JBL, rapaz, deixa eu dizer a vocês dois, rapaz, vocês dois, dois caras simpáticos, olha, tudo bem arrumado, com relógio, não é, tudo com roupa de marca, de grifo, ó, a bermuda desse aí, ó, é uns 300 conto, a camisa é uns 200, o outro lá de preto, a camisa dele mais uns 300, a camisa dele deve ser, a bermuda ser bem uns 500, com iPhone, meu irmão, vocês dois são dois doidos, não é, para não dizer outra coisa, meu amigo, vocês não tem juízo não, rapaz, olha, se vocês estiverem assistindo, tome meu conselho, um amigo velho de São Luca Duarte, dá um conselho para vocês dois, vai lá, volta no armazém para mim e diz assim, olha, eu vim devolver, eu sei que eu errei, não vai ser preso não, pronto, peça para alguém deixar na portaria da TV, que a gente, ó, os caras deixaram aqui, e a gente vai devolver, não é, porque fica a imagem, olha, o dono lá do armazém para mim, tá mandando para todo canto, ele tá mandando até para o Rio de Janeiro, para São Paulo, tá circulando todo canto, bicho, tu já pensaste, tu passando, tu andando, quer dizer, ei, foi esse, olha, ei, foi esse, e aí, e aí, e aí, me diga, tem futuro, ó, todo mundo, vê que são dois caras simpatas, bem aparentados, pelo jeito são dois caras que não precisa disso, cara, não precisa disso não, irmão, faça um negócio, se estiver me assistindo, vá por mim, irmão, tô dando conselho a vocês, porque fica a imagem circulando aí, tá nas redes sociais, em todo canto, tu acredita, aí você faz o quê? Você chega e deixa aqui, a gente entrega, aí diz, olha, pede para o dono lá do armazém, meu irmão, apaga aí mais dele, tira, não bota mais não, que ele já entregou o som, olha aí, tá rodando em todo canto, os grupos de WhatsApp, tá em todo canto, tu acredita? Puta, que dos caras doidos, tem filmagem, rapaz, tem câmera em todo canto hoje, gente, olha, atenção que eu vou falar, atenção, parece que tem uma bomba aí.